Luiz do Carmo lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado Federal em Goiânia. O evento contou com a presença de mais de 100 prefeitos, além de apoiadores, outros pré-candidatos e lideranças. Em 2014, Luiz do Carmo se tornou suplente de Ronaldo Caiado, que na época foi eleito senador. Em 2018, Caiado conquistou o governo de Goiás. Sendo assim, Luiz do Carmo assumiu o Senado Federal no início de 2019. De lá pra cá, várias pautas dele têm sido colocadas em discussão, principalmente relacionadas à violência contra a mulher. Desde quando matava minha filha, há 10 anos atrás, eu pensei, sabe que não tinha ninguém nasce pra salvar minha filha? E eu vi que a mulher, quer ou não quer, é vulnerável. Aí eu fiz vários projetos em defesa das mulheres. E luto dia e noite pra que as mulheres goianas, brasileiras, tenham uma vida melhor. O pré-candidato falou sobre compor a chapa majoritária do governador Ronaldo Caiado e sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que permite o Executivo lançar vários nomes ao Senado. Eu penso que eu quero sair candidato a governador, vice-governador e senador. Geralmente, o governador é o senador e o senador é o governador. Essa é a história tradicional. Em menos de 100 dias, os goianos vão às urnas para escolher os candidatos que vão ocupar, a partir do ano que vem, o Palácio do Planalto, o Palácio das Esmeraldas, o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa de Goiás. A eleição de 2022 vai renovar apenas um terço do Senado. Cada estado vai eleger um senador com mandato até 2031. Legenda Adriana Zanotto